Vem menina vem sem medo, que eu vou lhe ensinar Vem menina vem sem medo, que eu vou lhe ensinar Vem menina vem sem medo, que eu vou lhe ensinar Vem menina vem sem medo, que eu vou lhe ensinar Vem menina vem sem medo, que eu vou lhe ensinar Vem menina vem sem medo, que eu vou lhe ensinar Vem menina vem sem medo, que eu vou lhe ensinar